Oi gente, eu sou a Celeste Lima, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um vídeo de abertura de caixa que eu amo demais, fico naquela empolgação que vocês sabem, né? E é claro que eu vou mostrar aqui pra vocês tudo, tá? Eu sei que vocês amam também. Nesta comprinha é mais itens de reposição, mas é claro que sempre trago aquela novidade, né? E tinha muitos itens aqui na loja que já tinha esgotado, tava tendo procura e principalmente agora no dia dos namorados, né? Então, graças a Deus, deu certo fazer essa compra e trazer, né? Chegar a tempo. E antes de começar o vídeo, eu quero compartilhar uma conquista que eu tô muito feliz, que como vocês podem reparar aí, a iluminação tá bem melhor, né? Tô gravando esse vídeo aqui quase 9 horas da noite, tá? Tô na empolgação, porque chegou comprinhas, né? Tô com essas novidades. A ring light, né? Então, essa foi uma aquisição que, graças a Deus, Deus abençoou e deu certo, sonhava tanto, né? Então, a ring light deu certo. E olha só a diferença, né? Mais qualidade pros conteúdos aqui do canal, vou poder gravar mais vídeos à noite e tudo, em qualquer local, né? Porque antes eu ficava muito dependente lá de gravar com a luz natural e lá fora, sabe? E tinha vezes que tinha muito barulho, enfim, né? Olha só a diferença, eu quero compartilhar, porque eu tô muito feliz, olha. Gente, olha só a diferença, né? Tava gravando assim e pra não tá tão ruim, antes eu ligava a luzinha, depois eu mostro pra vocês aqui na frente pra não ficar tão ruim, que os vídeos tavam acendo mais à noite, né? E agora, olha só a diferença, eu tô muito feliz. Então, primeiro os dias de luta, né? Pra depois vir os dias de glória e tenho que agradecer. E eu queria compartilhar isso com vocês também, que eu tô muito feliz. E bora lá, né, começar as novidades aqui. E assim, gente, semana passada eu fiz um pedido no fornecedor e pedi só... Esse pedido foi só cem reais, só o pedido mínimo, que era pra mim trazer um kit de pincéis que uma cliente queria. E era pra semana passada ainda, sabe? Pra aquele... Pro dia lá. E eu queria trazer, sabe, esse kit. Eu vou deixar a foto, porque já foi entregue, tá? Já foi entregue. Vou deixar a foto pra vocês verem, deu um kit da Macrilã e compensava fazer esse pedido. Foi por isso. Esse foi o pedido mínimo. Então, juntei. Eu não ia nem mostrar, gente, porque foi pouquinhos itens. Só que aí, fiz essa comprinha agora e vou aproveitar e mostrar tudo junto. Já precifiquei tudo aqui, tá? Isso chegou ontem, essa mercadoria. Já precifiquei, tive que entregar logo alguns produtos. Então, algumas coisinhas eu vou dizer e deixar uma foto aqui, tá bom? Pra vocês. Então, vamos lá. Queria esclarecer isso só pra vocês ficarem por dentro de tudo, tá? Tá? Boa tarde. Aqui é assim. Piscou, chegou novidades, hein? E quanta coisa maravilhosa. Vou tá mostrando tudo agora pra vocês. Mas quem aí quer ver tudo de uma só vez, vou tá deixando o link do catálogo. Então, fique atento aí. Tchau, tchau. Então, nesse pedido passado, foi pouquinhos itens. Só pra fechar o pedido mínimo de cem reais. Então, eu pedi lápis labial, tá? Gente, eu esqueci de divulgar isso aqui. Agora que eu tô lembrando. Peguei aqui pra mostrar pra vocês. E eu não mostrei pros clientes, meu Deus. Então, mas agora eu vou postar amanhã, né? Que já é a noite. Olha, pedi essas quatro cores aqui da Louis Lancer. Eu tenho um deles, eu gosto. Aí, eu também pedi na comprinha passada. Esses cílios aqui, ó. Mais uma opção. Eu tenho os modelos ali, mas eu trouxe esse que vem com dois pares. A Sabrina Sato, ó. Bem natural. Que sai mais assim. Aí, agora, pedido de agora. Teve outra coisinha, mas depois eu mostro, né? Olha, o que veio agora? Eu tava tendo procura. Só que não tinha tantos modelos, sabe? Aí, veio esse daqui. Teve uma outra tiarinha branca. Mais larguinha, já que já foi vendida, graças a Deus, né? Então, tô com essas três. E uma já tá vendida. Eu vou tá fazendo a entrega amanhã. Tô vendendo aqui a R$12,00. Celas. E eu trouxe, né? Mesmo assim. Tava tendo bastante procura, mas não tinha tanta opção. Então, eu trouxe essa. Reposição, olha. Do pó translúcido da Playboy. Já tinha esgotado todos. Ele tá tendo uma boa saída novamente. Então, eu pedi já três unidades pra não correr o risco de faltar, né? Sem falar também. Outro produto que eu trouxe na compra anterior. Agora que eu lembrei. Foi o pó translúcido da Fenza. Duas unidades. E tem o pó banana, né? Aí, nessa comprinha, pedi... Esse produtinho aqui, eu fui influenciada pela Jayane, hein? Da Doce Make, olha. Que é essa paletinha aqui. Ela trouxe pra loja dela, gente. Eu achei a coisa mais linda. E vi e comprei. Porque eu só fui ver no vídeo dela, sabe? Eu não conhecia ainda essa paletinha aqui da Febella. E eu fui ver a respeito. Gente, olha. É idêntica da Ruby Rose. Sério. O tamanho, as cores... Copiou e correu, praticamente. Só tá mudando a marca aqui. E quando eu vi, eu disse... Não, eu quero. Aí, eu fui procurar, né? E tudo. E olha só. Achei a cor mais linda. Também veio com um pincelzinho. E eu pedi quatro unidades. Eu queria também a da Ruby Rose. Sabe? Só que tava faltando nesse fornecedor. Gente, os produtos da Ruby Rose tá bem mais difícil, viu? De achar. Muita coisa faltando. A base já tá com meses que eu não trouxe mais pra loja. Porque eu não encontrei no fornecedor. Tá faltando. Aí, o delinhador também era outro item. Que eu só tô com um. Mas tava faltando. Não só nesse fornecedor, mas em outro. Da semana passada que também conferi. Mas, olha. Eu trouxe uma outra opção. E até mais em conta. Tô vendendo ela aqui a R$17. E da Ruby Rose é a R$20. Muitos produtinhos sofreram alteração, né? Eu tive que fazer esse reajuste, gente. Porque muita coisa tá subindo. E não tem como, né? Teve produtos que já havia subido. E eu tentei manter o preço. Mas aí, agora, não teve como, né? A gente tem que acompanhar também. E vamos lá, né? Eu acho que tô falando muito. Mas é isso. Eu tenho que colocar os assuntos em dia, né? Com vocês. Tô muito empolgada pra fazer bastante conteúdo. Reposição, gente. Que tava precisando urgente. Porque tava sem nenhum. E tava tendo procura. Que é da colinha da Macrilã, gente. Já tinha esgotado todas as unidades. Tava tendo procura. Este foi um item que teve reajuste. Não muito, né? Mas teve. Que ela, antes, eu vendia a 15 reais. Um bom tempo. Era a 15 reais. E agora ela subiu, sabe? E eu tô vendendo a 16. Eu pedi 5 unidades. Ah, e pedi também. Eu queria trazer, sabe? Um tempinho essa máscara. E não encontrava disponível fornecedor. E dessa vez, olha. Essa máscara aqui da Bela Femme. De 3 unidades. Pedi, ó. Um batom. Mais um batom. Que aqui é pra uma cliente. Que ela queria mais ou menos nessa cor. Espero que dê certo. Vai ver. Por isso que foi só um mesmo. Acredito que ela vai ficar com esta. Reposição. Do corretivo da Ruby Rose. Olha. Não quero deixar faltar. Gente, é o dos que eu mais vendo. O pessoal procura mais deles aqui. Também teve um reajuste. Agora tá de 16 reais. Mas ele é maravilhoso. Quem conhece, né? Pedi 4 unidades. Aí pedi mais uma máscara dessa daqui. Máscara tá sendo um item que tá saindo bastante aqui na loja, viu? Da Ruby Rose. Essa daqui. Aí eu pedi mais uma só pra repô. Que eu tenho mais uma ali. Ela saiu bem. Essa da Playboy. Queria ter trago mais aquela da Bela Femme. Que eu tô vendendo aqui na loja. Ai, já vai eu derrubar. Tô vendendo aqui a 10 reais. Só que aí não tinha. Já tinha esgotado no fornecedor. Aí eu tô com a da Ruby Rose. Tô com bastante máscara. Graças a Deus, né? Ainda mais essas três que eu pedi agora. Aí pedi também esse pó aqui, olha. Da Playboy. Da Max Love Vegano. Pedi duas unidades. Porque eu tenho pó. Graças a Deus, gente. Eu tô... A loja tá abastecida, né? Com bastante produto. E assim, não tá faltando. Eu tô tendo opções. Tipo de pó. Eu tô tendo três opções pro cliente de pó compacto. Máscara. Eu tô tendo quatro opções. Quatro marcas diferentes. Então, tá abastecida, né? Tô tendo várias opções. É sonhável com esse momento. Graças a Deus. Reposição do famoso bolachão. Gente, isso daqui teve uma ótima saída, viu? As duas unidades que eu trouxe, que eu mostrei aqui pra vocês, saiu rapidinho. Então, eu pedi mais dois. E ele é maravilhoso isso daqui. Multifaccional, né? Reposição da rena, que é um item que tá saindo muito bem aqui na loja, viu? Muito bem mesmo. Por designs, pessoas normais que querem fazer, né? A sobrancelha. Então, olha. Já havia esgotado aqui a rena preta da maquiagem, aquela da Bela Femme. Aí, eu pedi duas. Duas unidades de rena preta. Vendo aqui, essa da rena maquiagem é 20 reais, tá? Pedi uma no castanho médio, porque eu tenho uma ali. Já tenho uma ali. E uma no castanho escuro, tá? Essas aqui que veio, já foi com a nova embalagem. Que vem o dump, a espátula. A que eu tenho aqui no castanho médio, ela não... É normal, só vem a rena e o fixador. Aí, pedi também, olha, essa canetinha que eu tenho aqui, delineador em gel. Tenho um líquido de três marcas diferentes. E não tinha caneta e tava tendo procura. E quando eu procurava no fornecedor, tava faltando. Então, dessa vez, deu certo. Pedi essa aqui da Vivay. Eu ouvi falar muito bem dela. Então, eu trouxe essa, três unidades. Reposição desse Duas aqui de pincel. Ó, de sobrancelha, da Macrylan. Gente, ele aqui, tava assim... Eu tinha um branco, tinha aquele da linha madeira, tinha preto. E assim, tava um tempo que tava parado. Não tava vendendo nem um pincel de sobrancelha. Saiu um, rapidinho saiu os outros. Já tinha esgotado. É assim, às vezes, um produto, né? Às vezes fica tempos parado. Quando sai um, aí... Mas que bom, né? Então, ó, pedi reposição. Que eu não quero que falte nada no dia dos namorados. Assim, esgote, né? No último dia. Mas eu quero ter opção, né? Pro cliente escolher. Variedade mesmo. Então, foi três unidades. Desse aqui. Pedi também que máscara... Dessas máscaras sachê. Teve uma boa saída. Só tô com uma aqui. Aliás, a última eu vendi hoje, viu? Já esgotou das máscaras sachê. Então, olha... É... Vou ter... Pedi duas. Pedi duas dessas daqui. Redutora de poros da Max Love. Eu tô vendendo aqui a três reais. Ah, e essa daqui é a que mais sai. Só que aí só tinha essas duas unidades. Então, trouxe, né? Duas de vitamina C. E pedi... Cinco dessa daqui. Esfoliante facial. Cristal de quartz da Pali Beauty. Esta... É... As máscaras que eu tava aqui era esfoliante. Teve uma ótima saída. A gente esgotou. Então, pedi mais cinco. Então, daqui... Foi isso, ó. Como tinha precificado tudo, eu coloquei nessa cestinha aqui. Mas tem mais azeitas ali. Vou pegar aqui, tá? Aproveitei e fui pegar o pozinho pra mostrar. Que foi o que eu comprei semana passada, ó. Este pó translúcido da Fenza. Tá? Aquele branquinho. Foi duas unidades. Pra ter a opção, né? Eu tinha acabado da Playboy. Aí, nesse fornecedor, tava faltando a Playboy. Por isso que eu trouxe esse da Fenza. Aí, agora tem duas opções de pó translúcido, né? Tô vendendo aqui a quatorze reais. Então, tem a opção de quatorze e o de vinte da Playboy. Aí, nessa comprinha também, semana passada, eu disse que foi poucos vinte, mas foi, gente. Sério. Pedi uma escova-polvo porque tava tendo procura. Então, pedi só uma mesmo, né? Porque a maioria das minhas clientes é cabelo liso, né? Natural e quimicamente. Mas a maioria é liso. Então, eu trouxe só uma mesmo e tava tendo procura. Teve umas duas clientes que perguntou se eu não tinha, se eu trazia. Trouxe pra ver, né? E eu gostei da qualidade dela. Achei a cerdas até macia. Aí, tô vendendo aqui a dezoito. Escova também, gente. Essa daqui já tá vendida. Sério. Era pra mim ter trago mais. Mas aí, eu queria fazer o teste, né? Primeiro. Ela aqui parece muito aquela escova profissional. A qualidade é muito boa. Ela é bem pesadinha. Cerdas muito macia. Ainda vem, ó. Esses protetorezinho. Muito linda. Tô apaixonada. É pra todo tipo de cabelo. O cabo dela. Muito bem trabalhado. Sério. Linda. Tô vendendo aqui a vinte e cinco. E ela já vendi. Vou fazer a entrega amanhã também, tá? Amanhã tem várias escovas. Tem uma entrega dessa escova. De uma escova mágica. Aí, essa cliente... Ah, outra reposição. Olha, gente. Tá tendo uma ótima saída dessas cápsulas aqui. Olha, pedi quatro. Essa cliente que comprou essa escova, vou dizer, né? Ela comprou, já encomendou, essas duas já foi de encomenda pra ela, né? Ela encomendou essas duas cápsulas. Gente, ela já usou uns dois, já foi três, viu? Já faz um tempinho que ela tá utilizando essas cápsulas e tá vendo diferença por isso, ó. Aí, dessa vez, ela quis logo dois potinhos pra garantir, pra não faltar. E a escova. Olha que coisa linda, rosa. Aí, pra ficar na loja, pedi mais dois, né? Então, foi isto. Vou pegar só o restante dos produtos quase finalizando, tá? As comprinhas. Olha, de novidade, eu trouxe... Eu trouxe esse esfoliante clareador facial e corporal. Aí, veio esse aqui de morango. Gostei muito da proposta dele. E eu já tive de trazer outras vezes esse tipo de produto assim e teve uma boa saída. Aí, aqui, ativa a circulação sanguínea, deixando a pele mais macia e perfumada. Então, ó, dois de morango e dois de pitanga e pitaya. Tem a mesma proposta. Esfoliante clareador, tá? Olha só, vem bastante produto ele aqui. Aí, eu tô vendendo a R$16,00. Vou colocar aqui. E finalizar aqui com os kits que foram reposição. É, ó, pedi mais um kit aqui que já esgotou. Esse kit aqui tá saindo muito bem. Esse liso obrigatório vem quatro peças. E reposição, gente, desse daqui não tinha saído mais, sabe? Ele aqui era um dos, é... recorde de venda, viu? Esse daqui, o banho de verniz. E tava com um tempinho que não tinha saído mais, sabe? Eu tava com três unidades e aí foi a mesma coisa. Ficou um tempinho parado, até estranhei, porque ele sempre vendia muito bem. Aí, foi a cliente que comprou um e rapidinho a outra cliente que comprou dois, sabe? Aí, pedi mais dois de reposição que depois eu faço uma compra boa de kit novamente, ó. Tô só com aquelas opções ali acima. E agora, mais esses três, né? E ele aqui vem três peças. Esse kit, muito bom. Esses dois kits sofreu também um reajuste. Ele aqui eu vendi a 30 reais, agora é 35. Já postei tudo lá no Instagram, repassei, sabe? Foi preciso, gente. E esse aqui eu vendi a 55 e agora é 60 reais. E provavelmente quando eu for fazer reposição da New Re, que eu não trouxe, que eu ainda tenho um, vai ser também a 60. E as comprinhas foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado. e eu tô amando gravar o vídeo aqui. E vai ter tour ainda, tá? Eu vou estar fazendo o tour atualizado aqui, porque como pode ver, a loja tá recheada, né? Tá a coisa mais linda, ó. Precisei eu colocar vários organizadores ali pra caber. aqui e aqui pra caber as coisas. E é isso. Saiu com esse momento pra a platilheira tá tudo lotada. E se Deus quiser, né? Vai ter mais comprinhas, porque eu quero tá trazendo mais novidades, né? Variedade. Então, foi isso. Se você quer me acompanhar na minha loja online, vou deixar aqui, que é arroba slash cosmético. E o link vai tá na descrição, tá? Eu já postei tudo. Se quiser me acompanhar no meu pessoal também, é Celeste Lima 12. O link vai tá na descrição, tá? Dos dois, da minha loja, do meu pessoal. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder mais nenhum vídeo, tá? Porque vai ter muito conteúdo legal. Agora, vai mesmo. Tô com empolgação total. E olha só, né? Agora, muda totalmente a qualidade do vídeo. Uma iluminação boa. Vai ter tutorial. Tô devendo um vídeo aí que teve vários comentários que queria o teste nos produtos que eu comprei pra mim. E vai ter. Então, se você quer ver esse vídeo, já ativa as notificações, tá? E o vídeo de hoje foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Fique com Deus. E até a próxima.